Levanta a mão pro ar Eu deixo enterrastar Mãozinha na cintura Quero ver você avançar Todo mundo vai cantando Com o coração acelerando Dançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar Quando o monte conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil Entra no movimento Galera, vamos virar Vamos curtindo essa onda Ninguém pode negar Todo mundo vai cantando Todo mundo vai pulando Dançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar Quando o amor te conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil